Revesamento, você não tem que pensar em si, você tem que pensar no time, né? Por mais cansado que você esteja, eu tive outra prova antes, a Larissa, como disse, não teve um dia bom, mas era hora de nadar pelo time, pelo que a gente queria fazer aqui, pela atitude que a gente teve de ir pra cima dos Estados Unidos com o Alisson Schmidt, eu achei isso assim, mais do que medalha, mais do que o tempo, eu acho que isso é muitíssimo importante, assim, porque a gente vai fazer aqui, vai chegar em Kazan e vai ter um time dos Estados Unidos mais forte, vai ter os times da Europa também, a gente tem que estar entre as 12 pra classificar pros Jogos do Rio, então se a gente quer fazer final de novo, como esse histórico revezamento lá que em Atenas fez final, a gente tem que ter essa atitude de hoje nadando ainda mais rápido. A gente veio pra brigar pela medalha de ouro mesmo, a gente foi competitiva, mas acho que ver os resultados da Manu, da Larissa no Sem Livro das Meninas, vindo nadando muito bem, todo mundo, foi o que falou, a gente tá pronta, esse é o momento, essa é a hora. Acho que esse resultado realmente é todo nosso, cada um fez a sua parte e nós estamos muito felizes, né? Essa é a palavra, felicidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri